Presta atenção nessa história, quando eu falo que a malandragem não perde tempo e tá o tempo todo pensando num jeito de enrolar a população, não é brincadeira. Presta atenção, vem comigo. Dá tempo de colocar aqui no plasma pra mim? Hein, Matheusinho, meu diretor? Consegue colocar aqui pra mim, por favor? Não tem problema, vai no seu tempo aí, porque olha a safadeza, gente. Olha essa nota, 420 reais, uma nota de 420 reais. É óbvio que você, meu amigo, minha amiga, acompanhando o pulseiro de prata, você não vai cair numa dessa, né? Você vai falar, opa, calma aí, 420 reais não existe. A de 200 já deu uma polêmica danada quando foi pra ser lançada, né? Porque muita gente falou que ia ajudar na lavagem de dinheiro, de esconder dinheiro e tudo mais. Agora você imagina uma nota de 420 reais. E eu não tô de sacanagem não, isso aí foi usado pra dar um golpe em um idoso. Isso mesmo. Um idoso foi vítima de um golpista com essa nota aqui de 420 reais. E detalhe, é bem a cara da malandragem mesmo, né? Olha o bicho, o animal que foi usado pra estampar essa falsa nota de 420 reais. Um bicho preguiça. Por que, Rosila? Ô, 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 pulseirinha. Oi. Por que que se acha, aqui meu amiguinho, que foi utilizado um bicho preguiça na nota falsa de 420 reais? Olha, olha. Não é óbvio? É óbvio, né? É o bicho preguiça, né? Porque o malandro não quer trabalhar. Isso é uma ofensa, logicamente, ao animal da nossa fauna, né? Que ele é lentinho, ele é devagar, né? Ele vai fazendo as coisinhas no tempo dele ali. Mas o malandro, de bicho preguiça, não tem nada, sabia? Só expressão mesmo, preguiçoso. Porque o bicho é sorrateiro, o bicho é ligeiro. O pé é da mágoa, rapaz. Agora, só pra você entender, o malandro, ele fez o seguinte, ele tinha pego do idosinho 100 reais emprestado. Pegou 100 reais emprestado do idosinho. E aí, o idoso falou assim, olha, o senhor não vai me pagar, não? Eu te emprestei já tem um tempo, o senhor tem que pagar esses 100 reais pra mim. Aí, o malandro pegou a carteira, abriu, sacou a nota de quanto? 420 reais. Mas que nota é essa, hein? Falou, é, o idosinho, no começo ele falou, não, isso aí não tá certo, não tem essa nota. Só que o vagabundo é tão bom de lábia, mas tão bom de história, que o idosinho acreditou, rapaz. O idoso, coitado, caiu na lábia do sem-vergonha. E detalhe, a dívida não era de 100? Ele voltou com 320 reais ainda pro vagabundo, de troco. Ah, coitado! Essa história aí, meu povo, é real e aconteceu. Foi na cidade de Unaí, noroeste de Minas Gerais. Infelizmente, o idosinho caiu no prejuízo duas vezes. Nota de 420 reais não existe, né? Mas a gente sabe o quanto que a vagabundagem é boa de conversa, né? É boa de lábia. Fica o tempo todo treinando, ensaiando. E aí, envolveu, conseguiu envolver ali o tiozinho. E acabou, então, enrolando o senhorzinho nessa daí, né? Tá.